Posso engravidar tomando anticoncepcional? Olá, tudo bem? Você sabia que não existe método 100% eficaz? Se você quer ter relação sexual segura e sem medo de engravidar, você está no lugar certo. Eu sou especialista em prevenção e já recebi mais de 1.500 perguntas sobre dúvidas como essas. E eu posso te ajudar. Se você quer ter uma relação sexual segura, sem medo e livre do HIV, AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada, acesse agora o cursoeducacaousexual.com e tenha meu acompanhamento exclusivo. Então vamos lá. Toda mulher corre risco de engravidar, mesmo tomando anticoncepcional regularmente, pois os anticoncepcionais têm uma eficácia superior a 99% quando tomado corretamente. Mas algumas situações como o uso de antibióticos e de outros remédios podem diminuir a eficácia da pílula anticoncepcional, aumentando o risco de gravidez. Esquecer de tomar o anticoncepcional sempre na mesma hora, esquecer várias vezes de tomar a pílula anticoncepcional durante o mês, ter episódios de diarreia ou vômito nas 3 a 4 horas após tomar a pílula anticoncepcional e trocar o anticoncepcional e não usar preservativo na primeira cartela. Caso aconteça uma dessas situações, continue tomando anticoncepcional, mas use a camisinha por pelo menos 7 dias. Agora, por que a mulher tem esse medo? A grande maioria é porque não tem conhecimento do próprio corpo. E isso é normal, pois você pode ter uma dúvida e não tem com quem conversar e até medo do que as pessoas irão achar de você. E é por isso que eu tenho um módulo no meu curso só sobre métodos anticoncepcionais, porque eu sei desse receio que muitas mulheres têm. E eu realmente acho que o conhecimento é uma das maiores armas para se ter uma vida sexual ativa e saudável. Se esse vídeo faz sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para ajudar mais pessoas. E se tiver dúvidas, deixe seu comentário. Ficarei feliz em te responder.